É nossa, é brasileira, altos descendentes, criaram a capoeira, é nossa, é brasileira, altos descendentes, criaram a capoeira. É nossa, é brasileira, altos descendentes, criaram a capoeira. Foi o negro saio de Angola, o campo divino, que curava o povo todo, e para o corpo de sua fé, dentro de uma capoeira. Amém. 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 Amém.